Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 27 do livro de Números. No verso 3 vemos que ser filhos de pecadores não determina nosso destino. Podemos e devemos servir a Deus, não importa a nossa herança. Verso 4, as filhas de Zelofead tiveram ousadia santa para pedir sua parte na terra e Deus as atendeu. Elas queriam também preservar o nome da família. Quando o motivo é justo, correto e honesto, podemos ser ousados. Verso 5, façamos como Moisés. Temos um problema, temos uma situação complicada, um dilema pela frente. Levemos sempre a Deus nossos assuntos, nossos interesses, nossos desafios. Verso 17, mesmo em face da morte, Moisés se preocupa com o povo para que ele não fique como ovelhas sem pastor. Que caráter, que semelhança com Jesus. Moisés foi informado por Deus que iria morrer antes de entrar na terra prometida. E nesse momento, Moisés se preocupa mais com o povo do que com a sua situação. Realmente, em muitos momentos, Moisés foi um tipo, uma representação de Jesus. Verso 18, Josué, o sucessor de Moisés, tinha muitas qualidades, mas foi chamado porque era um homem em quem está o Espírito. Essa é a maior qualidade de um líder, ter na sua vida o Espírito Santo, ser alguém consagrado, alguém que é guiado por Deus. As demais qualidades ou capacidades, qualificações podem ser alcançadas, mas a comunhão com Deus, essa sim, é intransferível, não pode faltar na vida de um líder. Verso 18 ainda, o verdadeiro líder religioso deve ter a presença do Espírito na vida, o resto Deus sempre supre. E verso 22, Moisés, mais uma vez, fez tudo como Deus havia ordenado. Essa é a forma certa e mais segura de se viver. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.